Vou mostrar pra vocês agora que foi enterrado no fim da tarde de ontem em Mari, o corpo de Leandra Silva, que foi assassinada a facadas no bairro de Mangabeira. Detalhe, tá? A mãe da Leandra, ela acredita que a ex-companheira da filha foi mesmo a responsável por esse crime. Vamos acompanhar. O caso da morte da minha filha só foi ela ter se envolvido com aquela mulher. Ela mantinha um relacionamento com o conflito? Sim, com a Josiane. Doze anos no nome dela? Quando a minha filha tentou sair dela, ela não aceitou mais. Mas foi tarde. Passaram muito tempo juntos? Três anos. Aí já foi tarde. E por que era tão complicado esse relacionamento? Ela chegava a ameaçar sua filha? Sim, batia na minha filha. Minha filha chegava roxa, pancada, mas ela não me falava. Ela era calada. Eu perguntava, fazia nada não, mãe. Eu bati na moto. Mas ela não me dizia. É um relacionamento abusivo? Isso. E ela tentava deixar? Tentou. Recentemente elas estavam juntas ou estavam separadas? Tinham se deixado. E a outra aceitou e fez a maldade que fez. Ela tem certeza que foi ela? Tenho certeza. Depois que eu recebi o laudo, eu não tenho dúvida que não foi ela. Você sabe que matou sua filha? Tenho certeza que foi ela. Primeiramente eu quero a justiça do pai, que é o Jesus. E segundo, né? Dos homens. Está aí o desabafo dessa mãe. Mais uma vez a gente reforça as palavras de apelo para que você, mulher, ou mesmo você que é parente, que é amigo, que é conhecido, nesse caso daí, muitos amigos, muitos parentes já presenciaram, já sabiam do relacionamento abusivo. E a gente sempre vai acreditando que o pior não vai acontecer quando a gente é surpreendido com a tragédia, né? Então, que Jesus possa, nesse Natal, tocar o coração de alguém que tenha a consciência de que pode salvar a vida de uma mulher. Ou mesmo essa própria mulher que tenha a consciência de buscar ajuda enquanto ainda há tempo. Nesse caso, infelizmente, tragédia, Leandra, 26 anos, que perde a vida. E a companheira, né? A ex-companheira, que é a principal acusada, ainda não foi localizada pela polícia, tá? Sete horas e vinte e três minutos. Vou continuar, ainda na área policial.